Até amanhã o Balneário de Sharm el Sheikh no Egito é palco da 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. E é pra lá que nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Maruza Trevisan e também o diretor de conteúdo do Canal Rural, o Giovanni Ferreira. Boa tarde pra vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, né, na verdade. Isso mesmo, Priscila. Boa tarde, né? E aqui, olha, parece noite, mas não é. Agora são 5h42 da tarde. Como o Giovanni já disse da outra vez, né, aqui escurece muito cedo. Por volta das 4h30 da tarde já tá escuro assim, parece noite, né? E clareia muito cedo também por aqui. Olha, esse penúltimo dia de COP esteve bastante movimentado, só que menos movimentado do que os demais dias, tá? Parece que as pessoas já estão indo embora. O Lula teve duas agendas hoje por aqui. Ele começou nesta manhã recebendo estudantes indígenas, jovens indígenas, que fizeram uma carta com 13 pedidos pra ele pra incluir algumas coisas na agenda climática do governo dele, que deve começar no ano que vem. Depois, mais tarde, agora há pouco, inclusive tava acontecendo até agora, o Fórum Internacional dos Povos Indígenas, onde também os povos indígenas fizeram algumas solicitações pra ele, como, por exemplo, incluir os povos indígenas em todos os ministérios. Lembrando também, olha, que o Ministério dos Povos Originários já vai ser criado logo no começo do governo. E é uma agenda bastante movimentada pro Lula hoje, seu último dia aqui, depois ele vai partir pra Portugal. E é uma agenda bastante intensa, política, não é mesmo, Giovanni? Exato, Maruza. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham aí no Brasil. Realmente, no ano passado a gente falou muito em Glasgow, na COP26, que a pauta climática também era uma pauta do agronegócio, mas também é uma pauta muito política. A gente tá vendo agora aqui no Egito uma movimentação muito grande de governadores, senadores e deputados do Brasil. E não poderia ser diferente, até porque o combate, a agenda de combate às mudanças, aos efeitos colaterais das mudanças climáticas e mitigar as emissões, passa pelo regulatório. Precisa do Executivo, precisa do Congresso, Câmara, Senado e também da sociedade civil. E a gente fala muito de financiamento das ações climáticas, a gente precisa encontrar os caminhos pra isso também. E isso passa pela agenda política. Quero lembrar também que ontem, na agenda do presidente Lula, aqui em um dos pronunciamentos, ele cobrou os países desenvolvidos para que cumpram o que foi acordado lá em 2019, na COP15, em Copenhague, de contribuir para financiar essas ações, esses projetos de mitigação nos países em desenvolvimento. Na época foi prometido 100 bilhões de dólares a partir de 2020 para os países em desenvolvimento. Isso não aconteceu. E o presidente Lula cobrou isso lá. Mas sobre essa questão política, a Maruza bateu um papo com dois parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente da FPA, o Sérgio Souza, e o deputado Pedro Lupião, que você confere agora. Por favor. Biocombustíveis. Qual é o país que tem uma mistura superior a 10% no biodiesel? País continental. E é agro. E falamos dos manejos da planta, como o plantio direto. Então, o Brasil é um país que priva pela segurança alimentar do planeta. E chegamos agora, segundo a ONU, aos 8 bilhões de seres humanos sob o planeta. E nós temos que ter uma responsabilidade ambiental, mas também nós temos que ter uma responsabilidade de segurança alimentar. E o Brasil pode oferecer isso de maneira sustentável, preservando a floresta, aumentando a sua produtividade. E por que o Brasil pode fazer isso? Porque nós somos de clima tropical e aprendemos a fazer agricultura de tropical. Isso é coisa nossa, coisa do Brasil. E já exportamos. A Embrapa, há 40 e poucos anos atrás, fez isso no Brasil. Hoje o Brasil faz uma, duas, três safras ao ano. Enquanto que, em média no mundo, uma única safra. E a gente volta a falar dessa imagem, né? É importante a gente passar essa imagem lá para fora. E a COP é, então, uma oportunidade para isso, né? Sem dúvida alguma. Aqui a gente consegue mostrar o que os produtores rurais brasileiros têm feito para a preservação ambiental e, principalmente, para aliar a produtividade com a produção. Nós tivemos um trabalho gigantesco que foi responsabilidade do Parlamento, que foi o Código Florestal. O Código Florestal transformou completamente a legislação ambiental do país, fazendo com que aquelas áreas já consolidadas pudessem produzir, mas impedindo e dificultando a abertura de novas áreas e fazendo com que, onde nós já temos produção, a gente possa produzir cada vez mais. Isso é a nossa responsabilidade. Nós somos os maiores produtores de alimento do mundo e a gente tem também a maior biodiversidade mundial. Nós temos que conseguir, cada dia a mais, aliá-las. E é isso que a gente vem provar aqui na COP, como representantes do nosso povo lá no Congresso Nacional, de que a gente consegue, sim, fazer isso. E nós estamos tendo uma transição de governo, né? Agora, em 2023, está chegando para um governo novo, totalmente diferente. O que a Frente Parlamentar da Agropecuária espera desse novo governo? Maruza, nós não esperamos nada diferente daquilo que está acontecendo hoje no Parlamento. Nós temos as nossas pautas, são pautas de sustentabilidade, como a questão do licenciamento ambiental, a lei do alimento mais seguro, nós temos a regularização fundiária, nós temos pautas como a regulação da Constituição Federal no que diz respeito à demarcação de terras indígenas e precisa ser regulamentado esses dispositivos. Nós, o Congresso Nacional, em 32 anos, não conseguimos, 34 anos, não conseguimos fazer. Há 12 anos atrás, 10 anos atrás, o Supremo fez. Agora, o Supremo muda e pode mudar de entendimento. Por isso, nós precisamos avançar do ponto de vista de tornar legal, colocar na lei. Olá, ainda sobre a agenda do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na COP, em praticamente todos os pronunciamentos que ele fez, ele trouxe o agronegócio na pauta, citou o agronegócio. Ontem, no espaço da ONU, para uma plateia com jornalistas de praticamente todo o mundo, ele afirmou que o agronegócio será um parceiro estratégico do seu governo. Hoje, numa reunião, num encontro com a sociedade civil organizada, o Lula disse exatamente o seguinte, abre aspas, sobre o agronegócio, não quero que goste de mim, quero que me respeite, que eu respeito eles. Fecha aspas. O presidente eleito também falou sobre a questão da participação do agro no combate à redução das emissões, à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Ele disse o seguinte, que para você produzir mais soja, para o agronegócio avançar no Brasil, não há necessidade de derrubar uma árvore sequer. Ele se referiu, nesse caso, aos milhões de hectares de áreas degradadas, que segundo eles, podem, devem, estão sendo reconvertidos à agricultura. É isso, essas foram as informações, então, Priscila, de hoje a gente volta amanhã, no último dia da COP, com um balanço para vocês que estão em casa. E lembrando que as negociações devem persistir durante o final de semana. Oficialmente a COP encerra amanhã, sexta-feira, dia 18, mas algumas negociações devem seguir durante o final de semana. E a gente vai acompanhando tudo. Até. Obrigado. Obrigada, equipe.